Olá, este é o canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, Cântico. Autor, Ein Lend. Cântico se passa num futuro em que impera uma ordem governamental totalitária de tipo face comunista, mas que não tem um nome específico. O tema central da história é o conflito do indivíduo contra o coletivo, elemento onipresente na obra da autora e fundante da moralidade e da filosofia política de Lend, o objetivismo. Que em Lend queira fazer uma devoção ao ego humano está em consonância com os princípios básicos de sua filosofia, a saber, a razão, o individualismo, a volição, a sustentação, de valores que não contradizem a razão etc. Embora Cântico seja, em termos de concepção, temporalmente anterior à nascente, 1943, e à revolta de Atlas, 1957, os princípios básicos citados já estão nítidos na obra, o indivíduo heroico que se revolta contra a ordem política totalitária, o brilhantismo individual que o conduz a ações socialmente erradas, a punição e a perseguição pela virtude. Não deixe de se inscrever, deixar seu like e ativar as notificações. Faça comentários e compartilhe com um amigo para ajudar na divulgação do canal. Na descrição você encontrará o link para compra na Amazon. Boa leitura e até a próxima!